Na cidade de São João do Manteninha, no Vale do Rio Doce, a polícia prendeu um homem de 48 anos pelo crime de tráfico de drogas. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito realizava o plantio e a comercialização de entorpecentes em uma propriedade rural. Durante a abordagem, ele até tentou despistar os policiais. O autor, ao notar a chegada da guarnição policial, correu para a mata portando uma sacola em mãos, retornando posteriormente para atender os militares. No local, os militares informaram o autor a cerca das denúncias, tendo ele imediatamente confessado aos militares que teria plantado em sua propriedade o pé de maconha, ocasiando que os militares se deslocaram até a horta e fizeram a apreensão do referido material. Os militares também realizaram diligências no local em que visualizaram o autor correndo, tendo encontrado uma sacola e no interior da sacola uma garruxa de fabricação artesanal, além de seis munições calibre .38 intactas. Foram realizadas também diligências no interior do imóvel e no quarto do autor, localizadas 11 porções de substâncias semelhantes à maconha. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão em flagrante ao autor e conduzido para a delegacia de plantão na cidade de Governador Baladares.